Ombro 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 Manter 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 Bicicleta 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 Contar 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 Lápis 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 Nublado 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 Pato 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 Vai 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 Porco 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 Taro 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 Manter 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 Bicicleta 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 Contar 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 Lápis 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 Taro 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 Vulaibol. 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 Pausa. 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 Bravo. 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 Cheio. 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 Caderno. 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 Golpe. 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 Mat. 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 Evo. 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 Lança. 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 Dança Evô Evô Julaibol Julaibol Pausa Pausa Bravo Bravo Cheio Cheio Caderno Caderno Golpe Mate Mate Avô Avô Dança Dança Lavar 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 Formiga 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 Calça 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 Responda 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 Gis 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 Giz Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Senhorita 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 Ferver 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 Apreciar 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 Lavar Lavar Formiga Formiga Forte Forte Calça Responda 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 Giz Giz Carne de porco Carne de porco Senhorita 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 Ferver Ferver Apreciar 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 Punt 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 Vient 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 Dente Aluna 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 Esperança 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 Juntos 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 Nadar 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 Viver 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 Preto 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 Doce 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 Velho 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 Ponto Ponto Dente 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 Aluna 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 Esperança 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 Juntos 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 Preto Doce Doce Velho Velho Morrer 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 Dirigir 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 Erros 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 Obrigado 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 Batata 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 Experimentares 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 Comprar 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 Perna 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 Uralha 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 Fora 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 Morrer Morrer Dirigir Dirigir Erros Erros Obrigado 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 Batata Batata Experimentares 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 Comprar 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 Perna 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 Uralha 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 Fora Fora Jovem 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 Passar 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 Triste 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 Cão Contagem 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 Bebida 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 Ler 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 Amor 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 Certo 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 Mesa 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 Jovem Jovem Passar 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 Triste Triste Cão 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 Contagem 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 Bebida Bebida Peste Ler Ler Amor Amor Certo Certo Mesa Mesa Cinzento 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 Flor 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 Amargo Amarbo 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 Pegue Pega Pegue, pegue, cozinhar, 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 ter, 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 gostar, 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 grosso, 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 livro, 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 atrás, 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 cinzento, cinzento, flor, 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 amarbo, amarbo, pegue, pegue, cozinhar, cozinhar, ter, ter, gostar, gostar, grosso, grosso, livro, livro, atrás, 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 urso, 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 escolher, 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 virar futbol futebol placa 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 nunca 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 ventoso 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 grande 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 através 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 dentista 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 urso urso escolher 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 virar 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 futebol 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 Grande. Grande. Através. Através. Dentista. Dentista. Cedo. 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 Cavalo. 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 Água. 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 Elogio. 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 Fáca. 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 Pensar. 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 Velozes. 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 Bastante. 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 Dedo. Dedo. Dedo Dedo Cedo Cedo Cavalo Cavalo Água Elogio Elogio Faca Faca Estômago 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 Pensar Pensar Velozes Velozes Bastante Bastante Dedo 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 Dificio 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 Lindo 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 Cofinho Cofinho Enfermeira 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 Fleece 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 Embus 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 Cola 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tigra 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 Professor 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 Difícil 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 Lindo Lindo Cofinho Cofinho Enfermeira 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 Feliz Feliz Ambus Ambos Cola Cola Eu vou Eu vou Tigre Tigre Professor Professor Enviar 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 Compreendo 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 Talvez 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 Gato 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 Por 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 Pogaz 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 Sempre 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 Família 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 Braço 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 Leva 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 Enviar Enviar Compreendo 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 POR POGAR POGAR SEMPRE 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 FAMÍLIA FAMÍLIA Braço Braço Leva Leva Sonho 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 Entre 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 Apagador 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 Dar 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 Esperar 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 Voa Doente 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 Dormir 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 Filha 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 Vender 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 Sonho Sonho Entre Entre Apagador Apagador Dar 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 Esperar 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 Voa Voa Doente 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 Dormir dormir filha filha vender vender desenhar 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 barato 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 porta 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 mãe 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 tesouras 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 Tênis Cadeira 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 Xantar 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 Estude 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 Chegar 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 Desenhar Desenhar Brato Brato Porta Porta Mãe Mãe Tesouras 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 Tênis Tênis Cadeira Cadeira Chanta 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 Estude Estude Chegar Chegar Crescer 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 Sentir 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 Verde 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 Caminhar 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 Comida 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 Cachorro 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 Longo 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 Alto 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 Ovo 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 Elefante 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 Verde 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 Caminhar Caminhar Beato Milo Comida Corrado Legislativo Cachorro. Longo. Longo. Alto. Alto. Ovo. Ovo. Elefante. Elefante. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Rompas. 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 Frango. 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 Pequeno 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Solgave 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 Geleia 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 Relógio 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 Mal 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 Cozinha 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 Para trás Para trás Rompas Rompas Frango 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 Pequeno 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 Com licença Com licença Salgave 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 Geleia 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 Relógio 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 Mau Mau sizin Cozinha 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 Fino 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 Conjunto 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 Aprender 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 Chapeu 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 Tocar Toca 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 Fik Fique 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 Peito 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 Saltar 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 A Régua A Régua A Régua A Régua Perto 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 Fino Fino Conjunto 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 Aprender Aprender Chapéu Chapéu Chapéu. Tocar. Tocar. Fique. Fique. Peito. Peito. Saltar. Saltar. Régua. Régua. Perto. Perto. País. 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 Coelho. 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 Dizer. 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 Darf. 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 Rocha. 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 Legal Legal Veja 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 Muito 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 Cotovelo 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 Concede 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 País Coelho Coelho Dizer Dizer Garfo Garfo Rocha Rocha Legal 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 Veja Veja Muito 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 Cotovelo Cotovelo Concede Concede Frio 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 Quer 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 Ver 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 Vegetal 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 De volta Escrever 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Toque 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 Açúcar 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 Frio Frio Quer Quer Ver 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 Vegetal Vegetal Açar Açar De volta De volta De volta Escrever 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 Sala de aula Sala de aula Toque 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 Açúcar 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 Puxar Puxar Sujo 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 Pai 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 Empurrar 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 Cega Segue 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 Leite 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 Teu 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 Termina 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 Sobrinha 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 Encontrar 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 Puxar Puxar Sujo Sujo Pai Pai Empurrar Empurrar Segue Segue Leite Leite Tio Tio Terminar Terminar Sobrinho Sobrinha Encontrar Encontrar Boané Boané Bonnei Vumvairum Convite 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 Osso 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 Filho Filho Comer 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 Convite Convite Osso Osso Filho Filho Joqueta Comer Comer Rã Rã Peão Peão Visita Visita Vejo 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 Seguro 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 Pintura 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 Pimenta 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 Feio 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 Transportar 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 Vésibol 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 Vanha 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 Pots Pots Part Part Bolsa 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 Vejo Vejo Seguro Seguro Pintura Pintura Pimenta Pimenta Feio 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 Transportar Transportar Vésibol Vésibol Vesibol Vesibol Veo Vesibol Venha Venha Pats Vesibol Gravata. Volta. 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 Amiga 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 Pergar 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 Mandar 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 Reposa 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 Bonita 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 Nariz 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 Azul 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 Socorro 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 Gravata Gravata Volta Volta Amiga Amiga Pegar Pegar Mandar Mandar Raposa Raposa Bonita Bonita Nariz Nariz Azul Azul Socorro Socorro Corpo 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 Vestem 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 A A A A Inicio 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 Policial 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 Outono 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Quente 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 Corpo Corpo Veste 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 A A Início Início Pedir Emprestado Pedir Emprestado Policial Policial De 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 Outono Outono Depois de Depois de Quente 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 Cantar, 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 clima, 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 clima. Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Agora 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 Cor 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 11 11 11 11 11 camisa 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 trabalhos 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 por aí por aí por aí por aí novamente novamente cantar cantar clima clima jardins lógico jardins lógico agora agora cor cor onde onde camisa camisa trabalhos 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 por aí por aí anel 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 faço 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 preencher 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 verifica 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 sentar 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 Carne Falar 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 Bode 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 Quando 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 Castanho 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 Anel Anel Faço Faço Preencher Preencher Verifica Verifica Sentar Sentar Carne Carne Quando Falar 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 Bode 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 Quando Quando Castanho Castanho Com fome Com fome Com fome Com fome Doces 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 Trabalho 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 Mudança 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sanduíche 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 Sentindo-me 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 Sentindo-me. Saia. 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 Conhecer. 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 Baixo. 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 Conforme. Conforme. Doces. 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 Trabalho. Trabalho. Mudança. Mudança. Ficar de pé. Ficar de pé. Sanduíche. 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 Sentindo-me. Sentindo-me. Saia. Saia. Conhecer. Conhecer. Baixo. Baixo. Que. Que luroso. Que luroso. Que luroso. Que luroso. Que luroso. Sozinho. Sozinho 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 Vaca 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 Chualho 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 Otim 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 Somente 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 Olho 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 Polgar 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 Dados Desculpa 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 Quiloroso Quiloroso Sozinho Sozinho Vaca Vaca Joelho Ótimo Ótimo Somente Somente Olho Olho Polgar Polgar Vados Vados Desculpa Desculpa Mosca 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 Rápido 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 Péu Preocupação Péu 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 Vermelho. Vida do pé. Vida do pé. Vida do pé. Dedo do pé. Presente. 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 Antes. 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 Medicum. 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 Cor. 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 Conhecer. 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 Mosca. Mosca. Rápido. Rápido. Preocupação. Preocupação. Vermelho. Vermelho. Dedo do pé. Dedo do pé. Presente. Presente. Antes. 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 Médico. Médico. Cor. Cor. Conhecer. Conhecer. Ódion. 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 Conversa. 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 Pais. 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 Vrir. 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 Costeleta. 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 Gritar. 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 Sorriso. 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 Usar. 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 baixa, 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 molhado, molhado, molhado. Ódio, ódio, conversa, conversa, peixe, peixe, rir. Costeleta, costeleta, gritar. Sorriso, sorriso, usar, usar. Baixa, baixa, molhado, molhado. Escova, escova, escova. Abrir. 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 Exposição. 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 Xuteiras. 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 Chuteiras Interruptor 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 Cortar 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 Lento 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 Precisar 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 Choro 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 Café da manhã 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 Escova Escova Abrir Abrir Exposição Exposição Chuteiras Chuteiras Interruptor Interruptor Cortar Cortar Lento Lento Precisar Precisar Choro Choro Café da manhã Café da manhã Pópto 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 Sobrinho 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 Pão 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 Fritar 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 Ausente 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 Almoço Almoço Colocar 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 Mover 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 Começar 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 Secu 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 Pópto 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 Sobrinho 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 Pão 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 Fritar Fritar Ausente Ausente Almoço Almoço Colocar Colocar Mover Mover Começar Começar Seco Seco Em 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 Pergunte 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 Mão 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 Amarelo 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 Aguarde 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 Azidar 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 Serpente 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 Boca 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 Rato 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 Tia Tia Em Em Pergunte Pergunte Mão Amarelo Amarelo Aguarde Aguarde Azidar Azidar Serpente Serpente Boca Boca Rato Rato Tia Tia Descansar 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 Fácil 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 Ensinar 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 Pé 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 Tra Tiet Chão Tio 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 rico pescoço 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 faz 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 fraco 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 lição 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 descansar descansar fácil fácil ensinar 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 chão 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 rico 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 pescoço 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 Lição